A taxa de desocupação, que mede a quantidade de pessoas procurando emprego, foi estimada em 8,3% no segundo trimestre de 2015. O resultado, divulgado hoje, é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O levantamento mostrou também que o nível de ocupação foi estimado em 56,2% durante o segundo trimestre de 2015, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior. Durante o período pesquisado, cerca de 78% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi estimado em R$ 1.882.